Deixa eu cortar teu cabelo? O que? Cortar meu cabelo? Não, não, menina não, não deixo não! Olha lá ó, corta da Daiane! Ei, Daiane, deixa eu cortar teu cabelo? Cortar meu cabelo? Deixo nada! Não, mas só um pouquinho! Ai, tá bom! Ó, mas é só as pontinhas, viu? Ah, vê que pode! Ela querendo cortar meu cabelinho! Ela nem sabe cortar cabelo! Já pensou se ela secagar meu cabelinho? Deixa eu ver como é que ele vai ficar! Pronto, Ágata, ó! Só as pontinhas! Tá! Tá bom, só as pontinhas! Tô com medo, viu? Eu tô achando que você tá cortando muito, Ágata! Pronto, Daiane, terminei, viu? Pronto, Daiane, terminei, viu? Ah, Gata, você me deixou careca! Desculpa! Desculpa não, eu vou chamar minha mãe! Ô, mãe! Eu vou dar o fora daqui! Eu vou dar o fora daqui! O que?